Essa história do Banco Central autônomo, gente, é para enganar o povo brasileiro. O Banco Central é o banco do tesouro, o banco do governo. Ele opera a conta do governo, do tesouro, ele opera dinheiro público. É isso que o novo quer, que o banco do governo tenha autonomia sobre o dinheiro do governo. Lembrando aqueles que têm memória curta aqui, a ex-presidente Dilma defendeu na campanha de 2010 a autonomia do Banco Central. Isso eu acho que o Banco Central tem de ter autonomia operacional como teve até hoje. E deu muito certo no Brasil. A ex-presidente Dilma, não à toa foi considerado o maior estelionato eleitoral a vitória do PT naquelas eleições e na seguinte. Afinal de contas, muitas das coisas que foram prometidas jamais foram cumpridas e levaram inclusive a gestão de Tombini, que de autônomo não teve nada, a ser classificada como um desastre pela carta capital. Até estas proezas o PT conseguiu para o país. Portanto, nós somos a favor desta emenda e mais do que isso, a favor da autonomia do Banco Central. Deus nos livre de ter de novo Guido Mântegas e Tombini na condução da economia e sem autonomia do Banco Central. Obrigado.